Um dança de nível e um reajuste de 2016. Agora, no dia 20 de janeiro, aniversário da cidade, é essa memoria que quer tratar a política com brincadeira, mas política se trata com responsabilidade e com respeito. Em nenhum minuto vocês me afetaram, porque eu digo para vocês, professores, com pressão, vocês não conseguem, cara? Agora, com respeito e o poteado, vocês conseguem? Hoje estou processando para cair na conta ainda hoje, mas tem um probleminha na previsão do Banco do Brasil. Caiu o dinheiro hoje. Vão receber o terço de férias, o décimo terceiro e o salário de janeiro para ser processado hoje, talvez amanhã ou mais para a segunda vez pela conta de vocês. Sobre a mudança de nível e o reajuste de 2016, ela não foi processada. Eu queria antecipar algo nisso. Mas vai ser pago e o retrativo. Porque isso não é o mérito do prefeito. Isso é uma obrigação do gestor. E eu estou honrando com as minhas obrigações. Quero também parabenizar a diretora da Escola de Albaçá e todos os professores. Porque vocês estão de parabéns, viu, vereadora da Índia? Os meninos de bem, viu? Mandaram bem. Estão todos de parabéns. Todos vão prorogar, meus irmãos. Quero dizer para vocês que esse rapaz aqui, eu estudei. E tem professoras vêm aqui. Estudei aqui, morei aqui. Tenham respeito por essa classe. E tenho compromisso até o dia 31 de dezembro deste ano. Tenho compromisso com vocês. E vou honrar esse compromisso. Então, fica aqui as minhas palavras, o meu agradecimento e o meu muito obrigado para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.